Ana, Deus fez o céu e a? Terra. Depois que ele fez o céu e a terra, ele fez o primeiro? Homem. Como que é o nome dele? Adão. E como que ele foi feito? Na terra. Do pó da terra. E a primeira mulher? Nasceu na costela dele. Como que era o nome dela? Eva. Onde que eles moravam? No jardim. Tinha um fruto que eles não podiam? Comer. E ela comeu? Sim. Quem convenceu ela a comer? A cobra. A cobra tinha o que? Perno e braço. Depois que ela convenceu a Eva a comer o fruto, o que Deus fez com ela? Tirou perna e braço. E o que que ela aconteceu? Requeijão. Isso. O Adão também comeu o fruto? Quem convenceu ele a comer o fruto? A Eva. Quando Deus foi lá, lá no jardim procurar eles, como é que eles estavam? Sem roupa. E eles fez roupa de? Folha. Eles foram expulsos do jardim? Sim. E o que que Deus colocou lá na porta do jardim pra eles não entrarem mais? O Adão. Isso mesmo. Parabéns. Isso mesmo.